Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre um componente de extrema importância que nós temos nas nossas máquinas, os acumuladores de nitrogênio. Nós temos acumuladores de nitrogênio que é responsável pela elevação e descida da plataforma, nós temos acumuladores que são responsáveis pela flutuação da plataforma, nós temos também acumuladores em algumas máquinas que o sistema hidráulico são diferentes, no caso da S680 e S690, os acumuladores do freio. Qual que é o benefício que eu tenho desses acumuladores? Qual que é a função dele? A função dele, o nome já fala que é acumular, que hidraulicamente ele recebe o impacto do fluido, no caso do hidral, para que tenha um amortecimento. Qual que é esse período? Quando é que eu devo fazer essas verificações desses acumuladores? Essas verificações, elas deverão ocorrer no intervalo por horas no ano, ou seja, a cada mil horas que eu fazer essa aferição, ou a cada ano. É importante eu fazer essas aferições. Quando eu faço essas aferições nos acumuladores, o que eu posso ter? Eu posso ter muitas das vezes um valor, uma pré-carga nele, fora das especificações, onde eu devo somente recarregá-lo. Ou, se acaso ele estiver muito abaixo, 50% abaixo do especificado dele, eu devo substituir esse acumulador e fazer uma recarga de nitrogênio nele. Qual que é o benefício disso daí? Que quando eu tenho ele aferido de forma correta, as funcionalidades da máquina passam a ser apresentar ou trabalhar de forma padrão, ou de forma original, onde eu posso muitas das vezes, na não funcionalidade desse acumulador, eu posso ter muitas das vezes danos em alguns componentes. Um exemplo, na de elevação e descida da plataforma, eu posso estar ocasionando danos físicos na estrutura da plataforma, a chapa de desgaste ali de frente à plataforma tem um desgaste acentuado, eu posso ter uma perda relacionada, perda de grão relacionada à plataforma por conta dessa performance dela que não vai estar atuando de forma correta, e também na questão da automatização da máquina, porque quanto mais automático eu deixar a minha máquina trabalhando, melhor vai ser a minha performance. Onde eles estão localizados? Aqui, na máquina, que são centro aberto, sistema hidrógeno centro aberto, nós temos aqui o acumulador que é responsável por elevação e descida na plataforma. Quando nós temos as máquinas que é equipada com transmissão ProDrive, nós temos um acumulador também na transmissão. Quando eu tenho uma máquina que é um modelo 680 e 690, nós temos o acumulador do freio, que fica localizado abaixo da gabine. E na plataforma, na plataforma, na Trapper, nós temos 4 acumuladores, 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito, que são responsáveis pela flutuação da plataforma. Que flutuação é essa? É aquela flutuação quando você vai colocar menos carga ou mais carga sobre o solo. Ou seja, quando às vezes você começa ali a colher de manhã, você precisa erguer um pouco mais a sua plataforma, ou seja, tirar essa pressão mais do solo. Esses acumuladores são responsáveis por me manter esse equilíbrio nesses pistões que vai ali na plataforma. Quando às vezes eu vou mexer mais nessa flutuação, eu vou deixar a minha plataforma mais solta no chão, como exemplo, um período do dia, você vai soltar ela mais do chão, você vai tirar essa pressão hidráulica do sistema e esses acumuladores vão estar funcionando como um amortecimento do meu conjunto e da minha plataforma.